Oi gente, sou Thaís Monteiro, professora de português da rede Cromos de Ensino. Farei com vocês hoje a questão de número 10, a nossa postila amarela. E aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá para a questão? Questãozinha fácil, tranquila. Vai começar com o texto dizendo Conheça histórias de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. As atletas em questão são a Jane Carla, a Elisabeth Gomes e o Silvana Fernandes. Então, o primeiro texto vai dizer A golana, de 45 anos, teve poliomielite aos 3 anos, o que prejudicou seus movimentos das pernas. Em 2003, iniciou no tênis de mesa e conseguiu conquistar títulos nacionais e internacionais. Mas conheceu o tiro com arco e, em 2015, optou por se dedicar somente à nova modalidade. Em seu ano, estreia no tiro, já faturou a medalha de ouro dos órgãos para pan-americanos de Toronto, 2015. Então, essa vai ser a história da Jane Carla, ok? A segunda parte, que vem a segunda atleta paralímpica, é a história da Elisabeth Gomes. Então, a Santista, de 55 anos, era jogadora de vôlei, quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993. Ingressou no movimento paraolímpico, pelo basquete em cadeira de rodas, até experimentar o atletismo. Chegou a praticar as duas modalidades simultaneamente, até optar pelas provas de campo em 2010. No campeonato mundial de atletismo, realizado em Dubai, em 2019, Beth se sagrou campeã do lançamento de disco e estabeleceu um novo recorde mundial de classe F52. Bom, o terceiro trecho vai falar sobre a Silvana Fernandes, e aí ele vai dizer A paraibana, de 21 anos, é natural de São Bento e nasceu com uma formação no braço direito. Aos 15 anos, começou a praticar atletismo no lançamento de dados. Em 2018, enquanto competia na regional norte-nordeste, foi convidada para conhecer o Paratai Kwon Do. No ano seguinte, migrou para a modalidade de faturou ouro, na categoria até 58 quilos, nos Jogos Parapan Americanos de Lima, 2019. Ok, então o nosso texto vai trazer três trechos sobre três para atletas diferentes, ok? A questão é muito tranquilinha, ó. Esse conjunto de mini-biografias tem como propósito, letra A. Descrever as rotinas de tratamento das atletas, nós não temos menção à rotina, ok? Eles vão falar sobre as modalidades que elas disputam, mas não há menção à rotina. B. Comparar os desempenhos de atletas de alto rendimento também não está no texto. C. Destacar a trajetória profissional de atletas paraolímpicas brasileiras. Perfeito! Então, primeiro vai falar da trajetória da Jane, depois da Elisabeth e depois da Silvana. Então, a C. Perfeita. D. Indicar as categorias mais adequadas e adaptações paraolímpicas. Embora os textos falem sobre a pessoa ter começado a fazer aqui determinado esporte e migrado para outro, também não está em questão a letra D. E é estimular a participação de mulheres em campeonatos internacionais. A gente também não tem essa ideia de estimulação nos nossos textos, perfeito? Então, questão de número 10, tranquilinha, facinha, resposta correta fica a letra C. Destacar a trajetória profissional de atletas paraolímpicas brasileiras.